Olá, sejam todos bem-vindos à sua revista de informação de todos os dias. No vídeo de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre o chá da casca da laranja. Esse chá, ele é rico em nutrientes como vitamina C, também vitaminas e minerais essenciais, cálcios e fibras. E é muito importante para o bom funcionamento do nosso corpo e da nossa saúde. Contém propriedades antioxidantes, protegendo as nossas células contra danos e previne também o envelhecimento precoce e reduz riscos de doenças crônicas. Fortalece o nosso sistema imunológico, ajudando a aumentar a resistência do nosso corpo contra infecções e doenças. Melhora também a digestão, ajudando a promover a saúde digestiva e também melhorando a saúde intestinal e ajudando a ir contra a constipação. Reduz o colesterol. Sabe aquele colesterol ruim? Então, o LDL promove a saúde do coração e reduz esse colesterol ruim. Contém propriedades anti-inflamatórias. Então, ele vai aí reduzir a inflamação no corpo, aliviando dores e desconfortos associados a condições inflamatórias. E por último e não menos importante, contém aí ação calmante, que ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade e promove aí uma boa noite de sono. Para preparar esse chazinho, é muito simples. Aproveite os benefícios com essa receita simples e fácil de preparar. Casca de uma laranja, um litro de água, mel a gosto ou canela em pau. Lave muito bem a laranja e descasque. Retire a casca, evitando a parte branca, para que o chá não fique amargo. Corte as cascas em pedaços menores. Coloque as cascas em um litro de água e uma panela. Adicione canela e pau se desejar. Deixe ferver 10 minutos. Depois é só coar e adoçar com mel. Beba ainda quente ou deixe esfriar e beba gelado. Lembre-se que apesar de todos esses benefícios, o chá da casca da laranja deve ser consumido com moderação. Em excesso, ele causa desconforto gastrointestinal. Além disso, se certifique de usar laranjas orgânicas. E também, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você curtiu, se você compartilhou, deixa aí um joinha e comenta aí embaixo para eu saber e te agradecer. Tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e saúde para todos.